Cinco curiosidades que ninguém te contou de Minecraft Bedrock. Sim, o Dil vai trazer isso aqui, mas esse vídeo é um oferecimento comunidade de Minecraft. É um perfil bem legal lá no Twitter, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, o primeiro link aqui, aperta pra quem tem Twitter, segue lá, porque o Henrique, que é o administrador da comunidade, faz um trabalho bem bacana. Inclusive, é tão legal mesmo que não é essas curiosidades meia boca que você vê em todo lugar, não. É conteúdo original, então dá uma olhada lá, como vocês vão ver nesse vídeo aqui, que é de qualidade. Não se esqueça, aproveita e deixa o like e também compartilha esse vídeo. Se você quiser se inscrever também, a gente tá aí na corrida de um milhão. Então, vem, 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 bora! No vídeo passado, eu mostrei pra vocês 50 curiosidades de Minecraft, eu sei. E hoje, eu vou mostrar pra vocês 5 curiosidades de Minecraft Bedrock. Eu e o Henrique, a gente fez uma parceria e uma semana, lá no perfil dele, ele postou novidades só de Minecraft. E olha só que legal isso aqui. A curiosidade número 1, e talvez essa seja uma das únicas que você provavelmente já conhece, é que como vocês estão vendo aqui, eu estou em cima de uma vila. E eu usei o comando locate stronghold. E esse comando vai me mostrar aonde tem a stronghold, ou seja, a fortaleza do End mais próxima. E a localização é exatamente essa que a gente tá agora. E isso é um fato. Todas as strongholds, elas geram embaixo de uma vila, tá? Então, se você ver uma vila, pode ser que ela tenha uma stronghold logo abaixo. Não é sempre, tá? Pode ser e toda vez vai ter uma vila em cima. Será que essa aqui tem mesmo? Vamos ver. Maravilha, já caímos aqui dentro da stronghold. E o mais interessante é que a gente tá fazendo esse vídeo na 1.17. E, cara, já tá bem legal aqui dentro, ó. Principalmente com... Nossa, meio bugado isso aqui, né? O líquen brilhante spawnando aqui dentro. Uh, um baú. Ah, pena doente. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos realms do Dio, e ainda acesso antecipado a todas as texturas e Edom's que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal. E, é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord. Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. E essa Stronghold, ela é muito interessante. Inclusive, ela me lembra o segundo item da nossa lista. Sim, aqui temos um caldeirão e uma poção de resistência de fogo que magicamente chegou aqui na minha mão. E basicamente, no Minecraft Bedrock você consegue colocar as poções dentro de caldeirões pra justamente fazer flechas encantadas. Aqui ó, a gente conseguiu uma flecha de resistência ao fogo, cara. E isso aqui é bem legal. E toda vez que você usa, ó, vou colocar aqui, vou encher o caldeirão, você vai obter um pack de flecha de resistência ao fogo, cara. E isso é bem legal. Infelizmente, a gente não tem a flecha espectral do Minecraft Java, mas seria bem legal se tivesse alguma forma de a gente aquecer o ouro e jogar aqui pra fazer ela, hein. Comenta aí embaixo o que vocês acham dessa ideia. Até a 1.16, a Terra Infértil tinha o maior tamanho de nome de bloco do Minecraft Bedrock, cara. Aqui nessa versão, eles já consertaram isso na 1.17, mas nessa imagem que você tá vendo aí agora, olha só o tamanho desse texto, cara. Era basicamente o único bloco do Minecraft que tinha o nome e a explicação, o que não fazia nenhum sentido, né. E eu fico muito feliz que a Mojang consertou isso nessa atualização. Inclusive, o compilado já tinha acertado, né. Mas tudo bem, Mojang, tudo bem. A gente aceita. E essa Stronghold é tão especial, cara, que ela também me lembra o quarto item da nossa lista. Sim, olha, um baú, inclusive. Uma bola de fogo e um mapa. E olha, esse mapa é o mapa do localizador, que é exatamente onde a gente tá agora, cara. Inclusive, a gente tem aqui um portal do Nether. Legal, bacana, vamos acender ele aqui, porque a próxima curiosidade tá lá dentro. E basicamente, quando você tá no Nether, cara, e coloca aqui o mapa do localizador vazio, nessa versão foi corrigida. Olha só aqui, ó. Você fica girando aqui e você vê o Nether, né. Nesse caso aqui, ó, no mapa localizador lá, que a gente encontrou, não. Olha lá a nossa setinha andando ali pra dentro. Ou seja, a gente consegue... Olha lá. A gente tá no chunk de lá, só que aqui no Nether, cara. Isso não faz nenhum sentido. E o engraçado é que a nossa seta, ela muda de cor. Isso é até útil pra quando você tá jogando com os seus amigos, dá pra ver aonde os seus amigos estão, se eles estiverem perto da sua base. Seja eles no mundo normal ou no Nether. E por último, mas não menos importante, essa aqui eu realmente fiquei... Cara, que coisa maluca. Olha só que legal. Vamos aqui, onde encontramos o mapa do tesouro. Maravilha. E o nosso tesouro está pro lado de lá. E é sobre o tesouro que a gente vai conversar. Vamos chegar aqui, vamos ver se a gente vai encontrar. Provavelmente tá nessa ilha de cá. Beleza, chegamos no X do mapa. E quando você tá no Minecraft Padrock, a sua seta ali, o seu personagem, ele fica acima do X. E no Minecraft Java, ele fica abaixo. Olha só que viagem. Será que a gente vai conseguir encontrar isso aqui rapidamente? Pra ver o que vai ser o tesouro? Rá, maravilha. Achamos duas poções de regeneração, diamante, ferro, etiqueta. Opa, só coisa muito boa. É, esse realmente é um baú do tesouro com muitos itens legais. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as cinco curiosidades que você não conhecia do Minecraft Bedrock. Comenta aqui embaixo quantas você sabia e quantas você não sabia. E não deixa de checar o trabalho do Henrique lá na comunidade do Minecraft no Twitter. Link aqui na descrição, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Te vejo amanhã ou daqui a pouco. Um beijo, se cuida, que eu quero te ver aqui de novo. E tchau! Hello, KB! KB! KB você! Tô zoando. Esse é o próximo vídeo que eu vou gravar. Não sei se você vai editar nessa ordem. Acabei de tomar um cafezinho pra dar aquela recordada. Tá na hora do show. Um, dois, três e... Gravando. Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Dio. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar de uma vez por todas a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial pra você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara. Isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema dor de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether, acesse agora. Link aqui na descrição.